CPI da Telefonia Móvel da Câmara de Vereadores apresenta relatório final. Estudo recomenda novo marco regulatório para as telecomunicações. Parque da Redenção, espaço público de visibilidade para movimentos sociais. Horte Frutigrangeiros terão selo de qualidade. Boa tarde. A CPI da Telefonia da Câmara de Vereadores da capital apresenta propostas para melhorar o serviço das operadoras. A implementação das medidas depende dos poderes executivo e judiciário. O relator da CPI da Telefonia Móvel em Porto Alegre apresentou no plenário da Câmara o resultado dos debates da comissão. Entre as propostas dos vereadores está a implantação de um plano diretor de telefonia para estabelecer um equilíbrio entre zonas de sinais de celular intensos e rarefeitos. Este plano deve ser elaborado pelo Executivo no prazo de 90 dias e vai estar sujeito a um termo de ajustamento de conduta coordenado pelo Ministério Público. A cobertura em Porto Alegre se dá de forma desigual em todo o território. 100% dele é urbano. A região centro-sul da cidade tem um vazio de cobertura. Então nós estamos propondo que haja um plano diretor da telefonia em Porto Alegre, que o Executivo assuma esta gestão. A comissão parlamentar de inquérito foi instalada em maio deste ano, com o objetivo de levantar os problemas de telefonia móvel e fixa enfrentados pelos porto-alegrenses. O documento faz recomendações e traz proposições que vão desde a atualização de leis municipais até a criação de um fundo de inovação e qualificação tecnológica para a capital. Existe um passivo muito grande de multas, mais de 400 multas que foram nessa década aplicado e sem uma solução final da sua cobrança. Então tem processos diferenciados. Nós chegamos a um entendimento que esse montante pode alcançar ou ultrapassar a 500 milhões que Porto Alegre poderia recolher para seus fundos. Quanto mais distantes são as antenas, mais potente é a radiação emitida. Portanto, se você diminuir o número de transmissores na cidade, você vai diminuir a intensidade da radioatividade também. Com isso, o importante é que possamos utilizar a rede de postes e torres existentes na cidade. E nós estamos buscando aqui, sugerindo que o município qualifique isso de forma diferenciada. A missão gaúcha na China. Na Universidade do Povo em Pequim, a pauta colocada hoje foi a conjuntura política e econômica do Brasil vista pelo governador Tartos Zinho. A comitiva do Executivo Estadual apresentou ideias e projetos ao embaixador no País Oriental, Valdemar Leão. Também foram destacadas as missões governamentais anteriores na Coreia do Sul, na Inglaterra, em Israel e na Palestina, que resultaram em uma série de acordos de cooperação e parcerias econômicas. Começa hoje a fiscalização o programa de monitoramento de qualidade de produtos horto-grangeiros no Rio Grande do Sul. O programa foi reativado através de ação judicial pelo Ministério Público. Nos supermercados, os consumidores poderão se beneficiar com frutas e verduras com identificação de origem. O Ministério Público ingressou com nove ações na Justiça e obteve até agora cinco liminares que obrigam redes de supermercado a cumprirem norma técnica estadual de 2005, criada para avaliar a presença de resíduos de agrotóxicos em alimentos. Recebemos sistematicamente vários laudos da Secretaria Estadual da Saúde que monitora no estado do Rio Grande do Sul a utilização de agrotóxicos nos produtos horto-grangeiros. A partir desses resultados e verificando uma série de inconformidades ao longo do tempo, sentimos a necessidade de que também as grandes redes de supermercados, em um primeiro momento, passassem a identificar em seus depósitos e nas gôndolas a origem desses produtos. Pela determinação, os produtos in natura horto-grangeiros devem ser separados nos depósitos e nas gôndolas. O supermercado também deve manter documento comprovatório da aquisição dos produtos e suspender novas compras dos fornecedores de produtos analisados com problemas. Nos próximos dias, a própria Vigilância Sanitária do Estado efetuará a fiscalização do cumprimento dessas medidas nessas cinco redes que, em um primeiro momento, já estão obrigadas a este controle. Caso as regras sejam descumpridas, o estabelecimento vai ser multado em 10 mil reais. A Associação Gaúcha de Supermercados é favorável à medida. Defende trabalho conjunto com o Ministério Público e fiscalização desde a ponta da cadeia produtiva. É a visão da Agas de que, efetivamente, nenhum supermercado gostaria de vender qualquer produto comprometido com agrotóxicos. No entanto, a Agas fez algumas proposições ao Ministério Público, inclusive com um programa que já está sendo efetuado em outros estados da federação e que conta com o apoio da Anvisa a nível nacional. É o programa rama da Associação Brasileira de Supermercados. Os consumidores aprovam a medida e a fiscalização das normas de aplicação de defensivos nos alimentos. Eu acho muito bom, em relação ao agrotóxico, nós ficamos sabendo se tem grande quantidade ou menos quantidade, que isso aí nos dá mais segurança. Muito melhor, porque aí a pessoa escolhe aonde comprar. Mais de 3 mil pequenos agricultores de todo o Estado se reuniram esta manhã com a Frente Parlamentar de Extensão Rural e a Emater em audiência pública. O encontro busca alternativas para a ASCAR, que presta assistência no campo há quase 60 anos. Uma ação na Justiça questionou a filantropia da entidade. A Justiça retirou as isenções em outubro deste ano e agora cobra INSS retroativo a 1.992. O valor de débito soma mais de 2 bilhões de reais. A dívida poderá elevar, levar ao encerramento das atividades. A ASCAR executa políticas públicas a cerca de 250 mil famílias do campo e está presente em 493 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Toda a assistência prestada aos agricultores é gratuita. Veja depois o intervalo. Espetáculo de dança clássica movimenta trabalhadores do interior. O sábado no Parque da Redenção foi dia de mostrar que a vida coletiva pode ser uma pró-resposta para o futuro e tem sido assim desde o início do ano. Vários tipos de manifestações têm encontrado no Farrupilha um espaço de visibilidade. Fazer uso de espaços públicos como os parques e torná-los mais vivos, seguros e alegres. O objetivo é ocupar o espaço democrático para diferentes atividades, entre elas comemorações e eventos coletivos. Faço com que as pessoas retomem os espaços que elas abandonaram, ou por um receio pela questão de segurança, pela questão de estar muito envolvidas na sua vida diária. Então essa ideia de reocupar os espaços públicos, ter mais vida comunitária, se encontrar, conhecer pessoas que você não conhece. Seguidamente, aqui onde a gente está, as pessoas vêm perguntar o que é e a gente acaba conhecendo. Então é um espaço de troca. A internet é uma aliada. Basta combinar pela rede o local dos encontros. Como fez um grupo de mulheres e alguns homens que promoveram um biquinaço no final de semana para protestar contra os padrões de beleza da sociedade. A gente chega próximo do verão, as propagandas aí para que as mulheres façam esforço então de entrar dentro dos biquínis, emagrecer para cumprir o seu papel na sociedade, ficarem bonitinhas, vem crescendo. E a gente está fazendo então essa atividade numa crítica a esses padrões de beleza. É muito importante que a gente venha para o espaço público e mostre para as pessoas que a gente é assim e que as pessoas também são assim, que elas não precisam ter vergonha de ser quem elas são, como a gente não tem vergonha de ser quem a gente é. E que tal comemorar o aniversário em plena redenção? A ideia é simples. Cada participante traz um prato e está feita a festa. A Graziella veio celebrar a data com os amigos. A gente não vive sozinho dentro dos nossos espaços, mas se o contato com o outro, a convivência social e as nossas relações vão nos constituindo. Então celebrar com o coletivo, isso é partilhar a vida. A iniciativa do coletivo Cidade Mais Humana começou no início do ano e tem se tornado não só o momento para encontro entre amigos, mas também para fazer novas amizades. Essa relação entre as pessoas, mesmo que não se conheçam, ela é uma relação que soma muito para a gente, para as nossas amizades. E os aniversários coletivos são uma oportunidade de a gente conhecer novas pessoas e se integrar com o restante das pessoas que a gente nunca conheceu. O aniversário é sempre um momento de festa, de celebração da vida e aqui a gente faz isso no meio da natureza, no meio desse parque bonito da cidade. A expectativa de vida no Brasil chegou a 74,6 anos em 2012, um acréscimo de 5 meses e 12 dias em relação ao valor estimado em 2011, que era de 74,1 anos. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em todas as idades foram observados aumentos nas expectativas de vida. Os extremos da população, os menores de um ano e com 80 anos ou mais, foram os grupos mais beneficiados. O espetáculo de balé Don Quixote, o sonhador, marcou neste final de semana a despedida das programações culturais promovidas pelo SESI para os industriários do Rio Grande do Sul. A parceria com a principal companhia de dança clássica da capital foi uma oportunidade única para muitos gaúchos que têm dificuldade de acesso a espetáculos no interior. O Teatro do SESI recebeu uma plateia diferenciada na noite de sábado. Trabalhadores da indústria e familiares vindos de diferentes lugares do estado aguardavam o momento de assistir a apresentação do espetáculo. A gente vem de Juiz, né? E é muito gratificante. A gente vem com a família, se desloca, inicia a viagem na parte da manhã, né? Saímos de Juiz às 10 horas da manhã e pelo terceiro ano a gente já está aí participando do evento. Para Vanderlei, que veio de Parambi, a expectativa era ver pela primeira vez um balé. Bom, eu nunca participei de um espetáculo como esse e para mim só de estar aqui é uma grande satisfação de poder participar aqui no centro de eventos da Fierks, né? Então é gratificante estar aqui com a minha família, minha filha, minha esposa. Entre as bailarinas, a principal motivação é de poder levar a arte para todos os públicos. Eu acho que a arte tem um significado muito grande, então mostrar isso para eles é uma coisa muito boa. Porque eu me sinto bem, pelo menos, eu acho que todo mundo aqui se sente bem, porque é uma coisa muito legal de se fazer. Não é simplesmente uma apresentação para qualquer um. Acho que tem um significado. Como o Don Shot é um balé que é muito expressivo, tem muitas cenas, mesmo as pessoas que não estão acostumadas com o balé clássico, elas conseguem entender direitinho a história. E é uma coisa assim que tem um visual bonito, com cores. É muito vivo o espetáculo, é muito rico, assim. Então eu acho que fica bem fácil de entender a história e apreciar o clássico. Mais de 70 artistas do balé Vera Bublitz encenaram a peça Don Quixote para os industriários. A história do Cavaleiro Andante, escrita no século XVII pelo novelista espanhol Miguel de Cervantes, permanece viva na cultura mundial. A diretora do espetáculo destacou a parceria com o SESI e falou sobre a importância da presença dos trabalhadores e de suas famílias em eventos culturais como o balé. A arte não acredito que seja para quem, não se faz para quem entende, se faz para que as pessoas sintam alguma coisa. Eu coloco o pessoal no palco com muita tranquilidade, tranquilidade em saber que vamos passar sentimentos, emoções, trabalhamos muito, nos esforçamos muito. O SESI também nos dá um momento de oportunidade para o nosso bailarino que sai para o exterior, que vai dançar, tenha palatéia, tenha onde dançar. Dezembro chegou e aos poucos a cidade vai se preparando para as festas de fim de ano. No final de semana, um shopping de Porto Alegre iniciou as apresentações natalinas com uma orquestra que toca com instrumentos de brinquedo. Seguindo você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. O SESI também nos dá um abraço.